A minha pintura sempre foi uma pintura de espessuras, uma pintura espessa, onde eu usava muita matéria, desde o início dos anos 80, quando eu comecei a pintar. Lá, a paratomia exploratória é o nome de uma intervenção cirúrgica. Se abre o abdômen no sentido de verificar qual o mal que existe, qual o mal interno do paciente. Eu quis reviver esse processo. No Lá, a paratomia eu usei três imagens, como três fragmentos de corpos tatuados. Você tem um plano que é a pele, o plano que é a parede de azulejo, que são órgãos tatuagens, mas ao mesmo tempo são híbridos com porcelana.